Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique com Deus, tchau e obrigado. Fui. Estou procurando a avalanche. É ali dentro do mato, pode ser a teia de miserro, querendo dar cria. Já está dando cria agora, não sei, não aperte. Olha ali, está com um deserto bem vermelhinho, com as marinas do mundo. É feito de um touro preto. Interessante, gente, que o outro ia se levantando. É. É macho. Ela agora vai ficar no cima, vai ficar brava de novo. Cheio, 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 cheio. Cheio, avalanche. Mamilhadozinho. O touro era preto que cruzou com ela. Cheio, cheio, cheio. Avalanche, avalanche. Avalanche é a paredeira. Faz um ano que ela pariu. Está vendo faz um ano? Faz nada. Se ela não pariu no começo desse ano, foi? Foi de dezembro para a janeira. Eu vou até olhar depois. Avalanche. É um ciúme grande. Pega esse pó aí, Vitor. Pega esse pó aí, Vitor. Para ver o seu transguelo. Fica até dessa burana aí. Vai, vai, vai. Olha, acima grande. Não tem uma coisa. Ninguém vai entrar dentro e burra o fácil, não. E o bezerrinho eu vou botar lá no cabelo. Beijo para amansar. Não vou falar que nem o outro, não. É besteira, rapaz. Deixa ela aí marchar e ela vai com ele. Deixa ela marchar e ela vai com ele. em cinco dias deu cria. Avalanchei, xei, 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 xei. Deixa de besteira. Já deu cria agora, hein? E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Na outra vez, eu fiquei uns 30 metros e ela não deixou ficar. uns 30 metros, já estou... Dá uns 5 metros aqui, não dá, Vitor? Na outra cria, eu estou alisando ela, se Deus quiser. Eita, gente. Olha, seca brava. Seca brava. Só tem jeito pra amassar, olha, xei, xei. Eita, tua colega deu cria, viz? Vai ser a madrinha do bezerro. Eita, amanhã estou rebanho, viu? Vai ter companhia. Olha, teu irmão nasceu, viz? Isso. Olha o bezerrão ali, olha, da anelória. Agora isso é filho de giro, não que a sobrinha não nega, não. Isso é raciado. Isso é raciado. Olha, igual a uri da mãe. Agora vamos procurar a vaca que está de bezerro. Quando está de bezerro novo, Naldinho, a velha não vem no mesmo dia pra casa, não. Que ela esconde o bezerro, sabe? É. Essa aqui é a mãe do leãozinho. Outra hora nós vamos... É vermelhinho também, Naldinho. O outro? Nós vamos botar uns cabrestos nele, Naldinho, pra nós... Pra nós sempre deixar eles amarradinhos aqui. É, vamos botar. Agora nós temos que arretar o chiqueiro ali pra trancar ele dentro, senão a vaca pula pra dentro. É. Porque com ela, com o bezerro aqui, Naldinho, ninguém entra no curral, não. Entra nada, mano. Não entendo nem eu? Entra nada, mano. Aí nós botamos ele ali dentro. Aí quando ele estiver ali dentro, aí nós vamos botar um cabresto nele, viu? É, pronto. Não bota. Tu não sabe fazer cabresto não, Naldinho? Isso aí é meu capó. Oh, aquele derrubado da moleque. Tá pior do que Favio. Favio, 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 Favio. Favio, Favio, Favio. Favio, Favio, Favio. Favio, Favio. Favio, Favio. Esse garrado gosta de brigar, Naldinho. Dá um treino mais ele aí. Favio, Favio. Chega um buraquinho, Naldinho. Chega. Ele... O que é a outra ali deu beijo? É aquela... Oi? Cadê a honra pra ela? Ah, bó. Aquela ali é a bezerra grande. Cadê a honra pra ela? Nós vamos atrás em busca dela agora. Saca com muita pressa? Não. Isso aqui é o ponta. O que nasceu é o irmão desse aqui. Cadê a honra ali? Não. Tem medo. Não. Não. Deixou porque ela é mansa. Foi ligeiro. Não foi? Não falou um mano que ela deu cria, não. Olha aí. O bicho é o bicho, rapaz. O bicho é o bicho, ele mamou nela esse preto aí, ó. Vamos lá. Essa aqui é a zabranha. Não conhece não. É a... É a... É a... É a brabona. Da brabona? Avalanche. Oi. Vai lá na sua filha. Oi. Oi. Tá vendo a vaca? Tá ali, vizinho. Vamos lá? Deixa a vaca arrolar, pega não, velho. Pega não, pega não. Esse é brabo assim, se não viveu. Vai na frente que eu vou aqui filmando. Pelo, algum dia tá carregulando ali. Aquele ali é longe demais. Avalanche! 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 É o cão de guarda aí. O biseirinho tá deitado ainda. Ela só vai pra... Ela já pisei pra casa ou de noite ou amanhã de manhã. Ela não deixa ninguém chegar perto. Avalanche! Avalanche! Esse é besteira ali. São uns sarrabulhos, né? Deutinho, tá bonzinho. Ó ela, ó ela. Vê! Vai, vai, vai andando ali. Quando ela vim, tu volta. Tu vai pra onde ali? Pra esse meio do mundo aí? Vai lá. Vai lá. Eu vim de manhã mais jeito aqui. Vem, não! Tinha bezerrinho lavantou-se. Olha lá. Cheio! 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 Que tava seca! Bezerrinho é bonito, é? Cheio! 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 Vou botar no zoom aqui. Ó a bezerrinha! É porque tu é estranho Mas ela ainda me pega A bezerrinha de Bastela Vê se tu vai trazendo ela pra casa devagarzinho A rua é pular Pra poder ela passar pelo caminho aberto Pro bezerrinho, tá aí pelo roçado Avalanche, vai falando com ela Que ela tem medo da égua Olha aí, tá vendo? Bora ali, bora Se o bezerrinho não andar, deixa aí Deixa eu ficar por trás da égua pra eu ver o bezerro Olha ele andando, vai devagarzinho Ela só dá bezerra pequenininho Não, mas é grande, é porque é maguinho Avalanche 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 Chega Pega aquele braço ali Já vai pra lá pra nós dar água a ela Avalanche Mas eu vou botar o cabrecho dele logo logo Daqui uns dias, viu Vitor Vou pegar ele nem que seja de cordão Então eu vou botar Avalanche Avalanche Essa aqui foi uma bota que eu ganhei Mas rapaz, o cabra deu uma tudo Mas você bota a cola em sapato O cabra me deu essa bota Me deu só uma bota O senhor O senhor veio de cara pra cá Eu fui empiando Nada de Bocha de cururu prega aí Prega? Prega Eu vou ver mais tarde Bota pra tu ver Tá rápido Ó gente, a seca é assim A seca é brava Mas ainda eu digo que Se o cabra investir em Palma É a riqueza do Nordeste, viu Principalmente nos lugares mais secos que tem Que já é acostumado Acostumado sem capim Sem chuva Voltou a Vitora? Naudinho A bota de um raquete Como é que tá? Cadê? Esse mesmo Galinho chique chique esse Naudinho Tem espinho demais Ah meu Deus Olha como um cavalo Não se disser Porque essa vaca Não deixa ela Essa vaca Não deixei de pé Só ia quando quisesse Porque o cabra já vai ajeitando Já vai dando uma águazinha a ela Uma raçõzinha Para produzir mais leite Para o bezerro Que ia ser bonito Ela só dá bezerro pequeno mesmo Vitor Não é Larra aí Larra aí Que vai danada Já é com sede Larra aí Larra aí Segura o bezerro Segura o bezerro Segura o bezerro Segura o bezerro Avalanche É É Fana Tei de lixo Chegou o bezerro Que ela não te pega não É que tá cansarinho Deixa descansar Tinha de lixo Que nada de cor Para segurar o bezerro Nós não tirávamos aquele pé Do bezerro Para ver Marinho Larra aí no braço O bezerro Poxa é Poxa é Nasceu Oi Poxa é Vai lá perto Vim da maceta da cela Vitor Vim da maceta da cela Vem nada Olha o biguinho Molinho Tá bom E lá vem as outras conhecer Vitor Pense que não é não É a natureza Vem tudo em conhecer Acendeu o que agora Vim entregar no braço de Vitor Vai devagarzinho Ela tem medo da erva A vaca Vai Vai Vitor 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 Vitor, bota o bezerro no chão, Vitor! Bota no chão o bezerro! Não, não, ele não vai sair daqui hoje, não. Vai, Nathinho! Se tu descer, a guarda é tu, que ela acha que tu tá com ele. Vitor, bota o bezerro no chão! Agora vem buscar ela! Ela vai guardar o mesmo jeito que ele nasceu! Olha aí! Vindo ali! Tô na sua danadinha! Devagarzinho, Vitor, vai empontar o bezerro! Vitor, bota! Tinha uma foto na frente do Mossoró. Minha mocharia. O Nani não está conseguindo nem falar. Vamos lá Nani, vai falando Nani, que agora vai observar. O Nani está indo lá para a pedra lá. Lá vem Nani, não tem para não correr não. É. Deixa ela rimar para dentro. Pode deixar, chega para cá. Que isso vem de perto. Deixa aí plantar perto de cá já. Agora fica mais fácil. Deixa ela ir mais dentro. Amanhã ela vai amanhã. Olha aí. Avalanche. O Nani deu uma carreira, estamos vendo que torou o solado das botas. Deixa ela ir Nani, ela vai devagarzinho. Porque onde ela estava, dava quase um quilômetro. É. Agora está falta uns uns duzentos metros para casa. É. Não, ela vai vir. É que a minha intenção era dar de alimentar, mas se ela está pertinho de casa, ela vai. Eu vou deixar o cocheio d'água lá. Sim, Aldinho. Sim, Aldinho. Eita. Naldinho, valeu. Xau e obrigado. Valeu. Valeu, Vitor. Valeu. O Pai, se onde foi? Mas com o preço que eu ganhei, eu vim comidinho, eu dou uma carreira livre e desculou. E se inscreve no canal do Naldinho das Gamelas, viu? Aí. Isso aí. Vai lá, Naldinho das Gamelas. E leiam a Bíblia, gente. E se puderem ir para a igreja, vão. 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 Vamos ajudar. Fui. Vamos resgatar a alma, gente. Que Jesus Cristo morreu por nós. E o sonho dele é, enquanto mais gente vim para o lado dele, melhor. Uma vez, Pedro disse, Jesus queria ir para Jerusalém. Aí, na época que queriam matar Jesus, aí Pedro com medo de matar Jesus, ele disse, mestre, não vá, mestre, não vá. Aí, Pedro olhou bem certo para Jesus e disse, gente. Pedro, eu não posso perder nem sequer só uma alma, Pedro. Aí vocês entendem o amor dele. Ele arriscou morrer nesse dia e morreu depois por nós. Então, vamos, gente. Seguir Jesus Cristo que é o caminho e a verdade. E a luz. Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Eu fico todos com Jesus Cristo. Fique com Deus. Tchau e obrigado. Fui.